e rapaziada começando mais vídeo no canal olha essa loja aqui ó achou pelas olha essa loja mano michael jordan novinho com jordan low chicago parece ficar agora acho insano olha só chupalas mano acho que a maior chupalas que eu já vi na minha vida mano agora que eu lembrei já foi chupalas aqui já mano eu vim aqui três quatro anos atrás mano mudou muito agora que eu me lembrei que doideira mano vamos entrar aqui para ver que eles tem né lembrando também quero falar que antes que a comprar tênis original aí no brasil se preocupar com nada em ser falso se preocupar de ficar pensando se ele vai chegar ou não loja de confiança comprei com a copa bota rapaziada aqui ó esse tênis aqui ó fome runner vermelho comprei copa bota só veio do brasil pode ver que veio do brasil 38 39 dos estados unidos não fica assim fica assim os estados unidos 7 então aqui ó peguei copa bota só peguei esse tênis copa bota peguei também ó white oreo aqui beleza jordan 4 copa bota então recomendo sim eles aí uma loja top para você poder comprar tênis original ó e sem se preocupar com nada mano sem se preocupar com nada super de confiança eu recomendo aí a copa bota olha isso aqui rapaziada tem um arco aqui ó caraca vários tênis oldie aqui e olha os canion purples ali rapaziada ó tem um porco ali ó tem um parcery red também que doideira mano vários tênis aí se ele mano vários tênis sobrando aí será que os caras eles tem um bit night navy aqui e caralho aqui embaixo os pênaltis são mentira mano olha isso mano ah né de mentira tinha que fosse de verdade olha rapaziada faça criança aí tão filho mano aí rapaziada parece do brasil esse jordan low aqui ó jordan low do brasil literalmente tem o tati midi também o stealth olha aí também rapaziada vários new balance mano olha os caras aqui mano muito foda mano muito foda e mano literalmente aqui para você comprar mano um tênis aqui que não é tão caro aí ó 175 dólares mano eles valem muito a pena rapaziada tem também vários oldies mano estamos aqui o powder blue ó brotherhood também vários tênis aí hoje mano realmente jordan retros aí sobrando sobrando mano sobrando em vários lugares aqui ó esse velho também também é maneiro mano sobrando sobrando lá as fregas aqui no chupelas sobrando mano sobrando vários aqui será que os caras tem algum midnight navy aqui sobrando também quero pegar o midnight navy mano saiu hoje né o jordan 4 pelo visto não tem que eu não tô vendo nenhum ali mas que doideira hein que doideira rapaziada aqui rai também ó vários blazer também midi aqui é fossa sobrando ó para quem não sabe agora é fossa custa 110 dólares né aumentou o retail dele esse aqui 130 que é um pouco mais modelo mas é não vou dizer melhor mas o modelo mais em cima né mano tem mais detalhes mais esse aqui 110 também em vermelhão também tá um pouco mais caro 135 doideira mano muitos tênis aí doideira e como você sabe né não tem mais ziz em loja nenhuma retiraram todos os ziz das lojas olha ó da capa também na capa é uma marca da hora mano aqui ó essa jaqueta aqui bem da hora da capa mano meio pés de creme a calça também combinando bem da hora bem da hora mano bem da hora rapaziada olha esse moletom aqui rapaziada vários estilos aqui ó vou mostrar um pouco a guardadilhas mano já mostrei no balance nike né rapaziada vários outra busca aqui também ó vários lmd infelizmente não vou ver mais zizi vendendo aqui né mano para quem não viu a treta e visto que eu soltei aí eu falei muito sobre isso aí que acabou mano a venda dos zizos mano nas lojas também entre vários vans mano ó bem da hora os vans clássicos aqui também ó clássicos aqui ó são os vans clássicos old school da hora mano bem da hora ali é bagulho de criança também rapaziada as crianças estão com tendência mais da hora que o nosso mano aí ó fire red og olha esse aqui também mano bem da hora mano esse aqui também da é uma das crianças estão com tendência mais pica que os adultos mano aí também tem o táxi né o yellow toe bem da hora bem da hora mesmo a loja bem grande olha o teto dela onde vai gigante gigante rapaziada camisa plain da dina bem da hora mano style demais mano eu acho da hora 20% off ó tá 35 mais 20% off da hora mas calça também aqui ó bem da hora bem da hora é isso então mano essa aqui é a loja muito brava muito foda temática insana e é isso vamos aqui para outra loja agora então eu tô aqui no shopping né mano shopping fashion mall o nome aí rapaziada aqui agora na diesel ó a desmomba da hora cara você dizer que eu acho que eu nunca vi uma dizer tão maneiro assim mano bem moderna aqui ó o caixa aqui com os óculos e tal ó umas paradas bem bacana mano cara não tem como mano para fazer compras em Las Vegas tipo assim é caro mas as lojas tá ligado o ambiente realmente assim o número de coisas que tem é surreal mano você não vai achar essa aqui em Orlando por exemplo só utilete tá ligado olha aí rapaziada olha essa loja mano tá doido mano insano mano ó esse meio também aí pô calça da hora essa aqui mano curti muito essa calça aqui hein curti muito mesmo ó paré de tênis aqui também parece um a dívidas com sei lá mano e parece que ele é de fome um pouco mandaram demais mano aqui a parte mulher eu vou filmar também bom não aparece muito preço né rapaziada se não afirmaria mais o preço mas olha essa loja diesel mano então tá tá ruim de foco parte mulher aqui também da hora é bem da hora bolsa ó e ele também é muito bem maneiro aqui tem a vestuário para você poder provar as roupas né porra bem da hora do estilo deles mano bem da hora aqui tem um espelho olha isso para você realmente sair dali e você olhar no espelho mano amarra isso aqui rapaziada a loja espelhada mano a loja toda espelhada não é o sapato que feio demais mano você é louco ali isso mano bem da hora mano eu curti eu sei que eu usaria mano acho feio não da horinha parece muito prato né agora eu lembrei na dívidas nossa que parece um Prada aparece muito prato isso aqui muito chuta Prada se copiaram né isso aqui aí ó daquete do Brasil ó daquete do Brasil pesada curti muito mano calça ali também essa calça também que é da hora hein na chefeia não moletomzão pesado bem da hora mano bem da hora vamos para a próxima então hein gravando fashion mall para vocês Louis Vuitton aí ó mano aqui em Las Vegas tem mais de sei lá 20 Louis Vuittons tipo não 20 mano mas tem muita rapaziada é isso nossa eles tem um Air Trainer lá dentro hein tô quase lá comprar um Air Trainer também parceiro da hora da hora loja grande dele Tiffany ali ó a Hugo Boss esse perfume também ó uma bruxa rapaziada Major Waves nunca ouviu falar essa loja aqui os cara vende tênis ó e os cara faz customizado eu acho que doideira mano os cara fazem custom ali olha o tigelo aqui mano mano que da hora essa loja rapaziada esses cara fazem custom mano mano blusa da hora essa aqui da cobra hein vai persona braba com cara de Pokémon que doideira mano que doideira pessoal fazendo custom ali mano olha isso tipo tu barba o pessoal aqui eles fazem um custom olha isso aqui pintaram um Volt né onde ela deu um Volt fizeram ali em Travis Scott olha que doideira bem da hora mano ó tu compra os produtos para custom mano que doideira ó cadastro tudo para customizar você compra aqui então olha que doideira ó mais cadastro também tá ali pintando o pessoal pintando ó acho que você explica aí ó o que você quer e eles fazem para você o custom mano que doideira mano muito foda nunca vi uma loja assim de custom mano nunca vi bem da hora mano aí acho que nunca vi na loja igual rapaziada vários cadastros ó tinta para pintar o tênis ó esse cadastro também tipo o estilo of white ó com churraso descrito né olha esse aqui mano customizado para quem não sabe né o cani tem um bape desse aqui e esse era um custom com air force mano copiando do cani que foda mano ficou muito da hora mano quem quase sabe que esse aqui é um dos tênis mais raros do cani west é um tênis bem caro de 15 mil 10 mil pelo menos e aqui estão as tintas ó os custom que doideira mano ó tá fazendo um ali ó tá fazendo um ali ó ó vários tipos de tecido que você colocar no tênis né você poder cobrir o tênis né tintas ó aqui estão vários vários custos que eles fizeram também vários tipos de cadastro a vários zip ties também da off-white né mano tudo mano tudo que doideira né ó quiser retirar o SUS pessoal retira o SUS também isso aqui é tudo custom rapaziada é isso customizar uma força branco comum cara qual é isso aqui ou esse SUS com relevo muito foda mano cara com aquilo barbershop aí fizeram de preto com azul mano que da hora mano na moral muito bacana muito da hora não sei como é que funciona mas pelo visto você pode tirar teu tênis ali o cara te ensina a pintar e você mesmo faz ó acho que pode pagar aqui mano olha esse jordan 1 denning aqui os cara fizeram ficou da hora mano colocaram aqui as colas como se fosse um off-white né que doideira muito foda ó os pais ali também ó pegaram o dunk low comum e fizeram como se fosse o pés ali né que o pés ali que tem essas esse 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 desenho de make tribais né bacana que ele também derretendo muito foda muito foda cara lhe ensinou como ele ia pintar ele tá pintando sozinho agora jordan 1 dele branco muito foda mano de vermelho mano muito pica da hora né rapaz é muito foda conteúdo foda aqui ó esse cadastro de corda também né quem começou com isso aqui foi o dante do treves eu acho mano um cadastro de corda assim insano mano insano bacana a loja é muito da hora pode tudo customizado também acho bonecos os ursinhos né olha aqui eles já vendem ó para você comprar os tênis normais e customizar então isso aqui são três para customizar você vê que tudo branco é por isso e também vende customizado também ó já já pronto mas isso aqui tudo mano são tênis para você comprar né são tênis baratos né são tênis caros né para você pegar e customizar esqueci o nome dele agora mano eu tenho ele também eu tenho ele esqueci o nome dele dany marina blu né o heritage aí também costumiza um roubo pelo visto né olha esse reforço marrom ficou muito bacana você pode comprar um tênis aqui customizar agora doideira isso aqui ó foda rapaziada bem da hora loja por fora bem diferente mano olha um do treves ali o customizado bacana cara um jeito bacana de você tipo assim comprar um tênis que você não pode né tipo a tênis é muito caro você customiza e faz um bagulho até mais da hora as vezes mano tem máquina de costurar de descosturar e costurar os caras tem tudo aqui mano muito foda temática a idéia da loja é muito bacana rapaziada mais uma loja de tênis mano vou ter que entrar aqui para ver mano não tem jeito tem que entrar para ver não conhecia mano não conhecia caraca é só tem gente foda em tênis aqui bacana mano só grail né mano só realmente chicago 2015 bairro e os union também agora minha mãe pegou aquele rapaziada ó vários is em perigoso mano que 300 eu paguei menor paguei menos eu tamanho isso aí da hora mano vários tênis aqui realmente diferenciados esse mc aqui em não é meu tamanho não é maior parece ser um 15 manda a hora os blues em e aí em cima tá no top dog é uma pica ali é isso aqui é da hora mano essa aqui já é uma loja que judicial mesmo rapaziada o cara que tem o braço aqui tá da hora em e isso aqui tá insano mas tem o balanço tá bem do alice no belas aqui vou mentir não olha isso que foda mano esse aqui é qual nem sei qual é esse é mais ou menos esse mano agora que existe vão começar vão acabar né mano vou começar a comprar alguns rapaziada como por exemplo red que eu nunca comprei deve ter comprado faz tempo já né tem também né o corred né também é bread né mano esse aqui só que isso aqui é o corred pessoal falta mano olha os dentes aqui mano essa aqui é do joe fresh goods eu acho mano esse aqui é insano mano é joe fresh goods mano muito pica mano denso nice mano muito foda rapaziada as new belts aqui mano isso é louco eu tô ficando apaixonado para o new belts também rapaziada vários is aqui vários is e vários Dunk mano lojinha lojinha embaçada mano lojinha pesado vou mentir não lojinha realmente maneira tem várias blusas aqui vários moletons mano ó vários bebe também aqui mas aqui é o bebe do brasil rapaziada ó o bebe do brasil esse aqui é raro hein mano cara bebe do brasil pesado mano esse aqui também é foda bem da hora mano mano bem da hora olha o jay ball vem também a rapaziada bem da hora mano bem da hora mano vários tênis foda olha os Dunk do fruit pack olha o Dunk do Bart Simpson rapaziada esse aqui é do Bart Simpson quem vê os Simpsons aí tá ligado que a cor deles esse Dunk é muito fora também mano o age green mano ele é meio que vintage né meio que envelhecido de propósito ó muito foda muito foda mano não está aqui o Dunk ali não é que brasil não poderia faltar rapaziada também tem aqui ó esse bonezinho da Burberry pesado mano tem o look one da Chrome Hearts também isso aqui é foda mano pô 5 mil mano muito caro tá doido esses caras perderam a linha rapaziada então essa aqui é a parede mais pequena da loja e é isso mano e tem que ver se não é que é raro ali embaixo também nem vi ó aquele que muda de cor olha os 700 aqui que saiu agora pouco azul da horinha ele mano da hora enfim é isso então vou ralar agora vamos sair aí rapaziada se viu os bonecos do Naruto aqui duas Dragon Ball pesado mano o Itachi a gato só os brabo mano Conan também mas pica o Deus Itachi né mano Itachi é pica Naruto tá feião a bolsa do Itachi também pesado não vai jogar no videogame da hora não tô bem tô mirando aí da hora da hora rapaziada caraca o Suzano do Itachi mano Suzano perfeito ainda você é louco bagulho foda mano brabo demais mano dispara tudo de suco na veia ali rapaziada a loja de tênis aí é aquela que a gente passou e o pessoal na massagem muito engraçado na massagem cadeira de massagem esperando eu poder a massagem normal comer alguma coisa agora passa na parte alimentação ali o food court né inglês é isso shopping da hora mano shopping de Sazara aqui hein Sazara gigante dois andares ó a Zara do Brasil é melhor rapaziada pelo menos até onde eu sei de Orlando né não sei se cidade de Las Vegas é melhor mas até então eu sei que a do Brasil é top mano Zara do Brasil é top tô aqui na Foot Lock agora vou provar um Lebron 20 tem aqui mano rapaziada o Lebron 20 tamanho 13 quero provar o Lebron talvez eu leve mano lançou aquele rosa que queria mas não tem o rosa né mano rosa não consegui pegar esse aqui é 13 né tá pouco apertado rapaziada se liga mano Lebron é muito bonito mano só que por 13 que é meu tamanho é ruim no Lebron Lebron muito pequeno sabia que esse pequeno já mano eu sei como é que é esse tênis mesmo não tem nenhum ah ele é novo né o novo Lebron o número do Lebron mas tá muito apertado é rapaziada infelizmente queria pegar esse Lebron mas ficou muito apertado ao pito do pé muito apertado colocar fomano a caixa dele é bonita porém não coube mano rapaziada Foot Lock também insana mano quase comprando o Lebron porém a crencinha provar aí bom pelo visto tem nenhum Midnight Navy aqui não Anticrise limpador de tênis ó kit de limpeza é isso rapaziada aqui porque a Foot Lock né porque logo que eu cheguei ó já tinha visto ele mais 13 é maior tamanho quem diria né que meu tamanho é 13 mais 13 ia ficar ruim mim quem diria quem diria doideira enfim sai aqui agora vamos comer tamo com fome aqui pessoal com fome tá com fome mãe tá com fome tá com fome tá com fome pai comer alguma coisa aí rapaziada loja maneira mano uma camisa do cani ele foda a camisa do cani brava só dizer que não me vai rito nome da hora Shoppingzão aqui é insano rapaziada vocês viram aqui Shopping só tem loja pica mano e tem bagulho de milkshake ali enfim não comer agora que tamo cheio da fome aqui da Cartier ali caralho Cartier é brabo também a Apple também Shopping aqui é brabo mano grande pra cacete a gente se perdeu aqui duas vezes iPhone 14 tô gravando com 14 pra vocês já só vlogzão pra vocês mano né cara que tem um chipolo no meio do bagulho mano que doideira falar a verdade mano pra vocês eu mal aproveito mano que a maioria da parte tô gravando deixa o like no vídeo aí que eu deixo te aproveitar pra gravar pra vocês mano tá ligado esse é o com sério eu levo o canal isso é o quanto eu quero levar o conteúdo pra vocês mano deixa eu aproveitar com a minha família eu vou poder gravar para vocês mano tem uma cara gravando e não aproveitando vou falar a verdade meio chato mano mas faz parte do jogo aí lugarzinho mandei que o pessoal senta aqui ó o pessoal senta e a Apple aqui gigante vai apoi bater lá atrás ela da hora cara cabeça do Chipak Knives Russell também brabo mano olha o brabo também só os maluco que morreu mano só os só os caras que morreram caraca caixa e bobito pesado os bagulhos de preto tem no Brasil também isso aí rapaziada saímos aí pegamos o Uber o cara aqui do Uber mano apaixonado pelo Brasil rapaz apaixonado pelo Rio de Janeiro muito engraçado vou ouvir o português falou que ele apaixonado pelo Rio de Janeiro aí status feel status feel perrado pesado nossa trave aqui olha o Mustang ali mano ele é um 7 alguma coisa 7 4 eu acho não sei né rapaziada voltar um hotel Mustangão ali saudade do meu hein saudade do meu Mustang tá aqui agora tá no tempo do Trump eu tomo um café ali hoje para quem não viu mostrou um pouco do hotel já rapaziada e também tem a loja do Trump né o mais bravo tomara que ele volte à presidência porque o Biden é um merda Trump é o cara Trump é o cara rapaziada 13 tempos né 14 na verdade e aí eu tô colocando a fona para usar mesmo para torrar mesmo então vamos para o quarto aqui agora passeio foi bom mano bem bacana espero que tenham curtido os vlogs aí espero que estejam curtindo os vlogs lá em Las Vegas mano tem muito mais vlog tem muito mais coisa foda pra gravar vocês vão ver em breve aí enfim vou entrar aqui agora no meu quarto que é o 4726 rapaziada camisa do Real aí o Flamengo ganhou hoje na Libertadores vai ser Real Madrid e Flamengo na final mano vou torcer pro Flamengo mano o Real Madrid tem 7 Mundiais já olha 7 Mundiais o Flamengo tem que ganhar um Mundial aí rapaziada também meu álbum da figurinha da Copa do Mundo tô colecionando mostrei pra vocês no último vídeo aí aí ó douradão brabo comprei no Brasil mesmo meu pai trouxe pra mim aí o álbum o álbum foi caro mano você é louco o time do Brasil de 70 maior seleção da história é isso então vou sair aqui agora vou pegar meu Fragment Low vou tá saindo com ele meus Fragment Low tá saindo com eles aí então é isso rapaziada montar o Outfit rapaziada descemos aí esse aqui é o Outfit de hoje um que eu montei nos últimos vídeos aí também e é isso meu Outfit pesado é rapaziada McLarenzando ali também vamos acabar o vídeo e virar essa McLaren mano aí braba mano essa aqui é uma 570S que o cara mexeu todo é uma 570S se não me engano ela mesmo bom é isso mesmo ela tá com a asa da 600LT eu acho ou ele tá tentando imitar uma 600LT ou se... é na 600LT não rapaziada é isso então Outfit pesado aí Palmeiras aqui Fragment Fragment coisa eu queria ter colocado o poteiro de sol no meu tênis não tive tempo fazer o que? precisava sair de boa já pensei no chão várias vezes com ele é isso então vou ficando por aqui então espero ter curtido esse vídeo vou começar o outro vlog agora coloque nas ruas de Las Vegas vendo o show também e é isso rapaziada tamo junto aí espero ter curtido esse vlog foi um vlog insano mano deixa o like no vídeo então se inscreva no canal vamos bater 100K mano 100K vai ter sorteio insano pra vocês 100K mano sorteio de Jordan, Easy bom agora Easy acabou vai ficar raro mano então vou sortear Easy pra vocês também Jordan então é isso então rapaziada se inscreva no canal vamos bater 100K deixa o like no vídeo seja membro primeiro link na descrição e tamo junto valeu